E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o João Lepaula e hoje eu vou ensinar para vocês como tocar a música Cash Me, da banda Led Zeppelin. E para você que está aqui no site do Cifra Club, logo ao lado do player nós temos a tablatura completa e a aula dividida por capítulos. E para começar, vou tocar a música para vocês verem como é que fica. Cifra Club 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 Oh, baby, I've been flying Oh, yeah, mama, ain't no denying Oh, yeah, I've been flying Oh, yeah, mama, ain't no denying Oh, yeah, mama, ain't no denying Turns to brown As the sun burns the ground In my eyes I know it's sand As I scan this wasted land Trying to find Trying to find Where I'll be A pilot of the storm Who leaves no trace Like thoughts inside a dream He the path that led me to that place The yellow desert screen My shingri-la beneath the summer moon I will return again Sure as the dust that floats High in June When moving through cashmere Oh, father of the four winds Fill my sails Across the sea of years With no provision But an open face Along the straits of fear Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos começar com a introdução e a primeira parte. Me acompanhe nas steps e depois eu venho com a explicação. Música 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 Vamos começar tocando o chimbol em colcheias e a caixa no 2 e no 4. Os bumbos que dão todo o poder ao groove e eles vão entrar no 1 e no 3i dessa forma. Vamos continuar tocando este padrão por toda a introdução em primeira parte e no compasso 24 tocamos normalmente até o 4 e tocamos a seguinte virada na caixa. Vou tocar a introdução bem lenta para vocês sacarem. Música 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 Galera, a segunda parte terá o mesmo groove da primeira, mas teremos algumas variações que eu explico em seguida. Música 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 Na segunda parte teremos alguns pratos crash nos tempos 1 dos compassos 25, 34 e 43, dessa forma. Música Compasso 44, vamos socar uma virada que vai dar uma mudança no compasso dessa forma. Música Teremos várias mudanças na terceira parte, me acompanhe na explicação. Música 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 No segundo, tocamos os bumbos no mais, 3, mais e mais. Vou iniciar do compasso anterior. Música Também teremos variações como no compasso 52, onde tocamos o groove normal, porém com mais uma caixa no i e bumbos no mais, a, i, a. Música Música No compasso 54, outra variação. Vamos tocar o groove normal, como no compasso 46, porém agora, sem a caixa do 4. Música 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 Agora com os mesmos bumbos do compasso 46, mudamos a caixa para o mais do 4. Música Agora no refrão, vamos mudar novamente de groove, usaremos o timbal aberto. Música 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 Começamos com Bumbi Crash no 1 e Chimbal aberto em colcheias com a caixa no 2 e 4. Os bumbos entram no 1, 3, mais, mais. No compasso seguinte, deslocamos o primeiro bumbo para o mais e tocamos com o groove normal, o Crash no mais do 4. Continuamos com os mesmos grooves ensinados e tocamos a seguinte variação no compasso 76. Com o groove normal até o 3, iniciamos com a mão esquerda, esta variação que se inicia na caixa. E finalizamos com duas notas no tom 1 e duas notas no tom 2. Ainda com os grooves ensinados, teremos outra virada no compasso 84, que começa no ídolo 3, com 3 notas na caixa, seguido de duas notas em cada tambor, no tom 1 e no tom 2. A quarta e a quinta parte terão os mesmos grooves já ensinados, porém teremos algumas variações já ensinadas em compassos diferentes. Atenção nas tabs. A pilot of the storm, who leaves no trace, like thoughts inside a dream. He the path that led me to that place, the yellow desert screen. My shingri-la beneath the summer moon, I will return again. Sure as the dust that floats high in June, when moving through cashmere. Oh, father of the four winds, fill my sails, across the sea of years. With no provision, but in open face, long the straits of fear. Oh. 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 O segundo refrão e final terá alguns detalhes diferentes do que eu já ensinei, saca só o detalhe fica no compasso 142 onde vamos tocar uma virada que começa com o boom bichimbal no 1 e vamos começar a virada da caixa com a mão esquerda e completamos com os outros tambores dessa forma Então é isso pessoal, essa foi a videoaula de bateria de Cashmer Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida ou sugestão deixe seu comentário aqui embaixo Um abraço e até a próxima